A gente antes, a gente tinha dúvida da sua importância e da sua necessidade. A pandemia mostrou que o nosso setor não é necessário, é fundamental para o desenvolvimento e crescimento do país. Se eu, na minha época, tivesse um jovem, pode ter certeza que a minha vida de transportador seria muito mais fácil. Parabéns, Conjoto, pelos 20 anos. Hoje, aqui reunimos jovens empresários, executivos e especialistas com o propósito de absorver e compartilhar novas ideias, práticas inovadoras e desafios que mudam o futuro do nosso setor. Silvia, eu particularmente tenho carinho muito especial para esse evento, porque foi a primeira vez que eu participei de um evento nacional da Pajola. Foi um seminário itinerante de Belo Horizonte. É sempre muito gratificante ver a casa cheia, ver pessoas interessadas e os jovens que, como eu, como nós, a gente sabe que o transporte é um setor muito importante. Sentar. Música 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 Música